Ritmos do Brasil. Venha ouvir as consagradas músicas brasileiras nas mais belas vozes de novos e experientes artistas do Brasil. Ritmos do Brasil. Meu nome é Roseli Bueno, sou o presidente do ICV, Instituto Cultura e Vida, que promove espetáculos de cultura em prol da vida. Convidei alguns intérpretes, artistas que já estão na estrada há mais de 20 anos. Eles vão cantar músicas brasileiras de todos os ritmos, né? Axé, Baião, Frevo, Samba, MPB, Pop, Rock Nacional. Então vai ser bem legal. Eu espero você lá. Beijão. Dia 20 de setembro, às 16 horas, no Teatro Clara Nunes, no Centro Cultural de Diadema, na Praça da Moça. Maiores informações, telefone 4056-3366. 4056-3366. Realização ICV, Instituto Cultura e Vida. Traga sua doação um pacote de fralda geriátrica para prestigiar o espetáculo. Apoio Cultural, Rádio Trianon AM 740 KHz. Portal Clique TV, nexfm.com e Dormetal. Campanha Ame, Ampare e Respeite os Idosos. Esse espetáculo tem cunho social em prol da campanha Ame, Ampare e Respeite os Idosos. É realizado pelo ICV, Instituto Cultura e Vida. Está com a cobertura do portal Clique TV, cujo qual tem a finalidade de arrecadar fraldas geriátricas para cinco entidades. Entidade Camilo Flamarion, em Mauá, Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro, Asilo Padre Cacique, no Rio Grande do Sul, Abrigo Bezerra de Menezes, na Penha e Lar do Ancião, aqui de Diadema. O próximo cantor e compositor que vem fazer agora uma apresentação muito especial para nós, ele é um artista completo. É o Zé Campelo. Ele é escritor, compositor, poeta e intérprete. Utiliza a linguagem musical para passar conteúdos educativos que fazem parte do universo infantil, com assuntos relacionados à natureza, aos mitos e folclore. Zé Campelo. Zé Campelo. Zé Campelo. Zé Campelo. Só penso em namorado 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 Tia de som, sombra de árvore, pazinha na mão, água do pavio Tia de som, sombra de árvore, pazinha na mão, água do pavio Tia, 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 gangorra, escorrega a dor, poeira de areia, correpica a dor Tia, 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 gangorra, escorrega a dor, poeira de areia Corpuleta que voa, atrás de um tesouro, sentado no chão, encontrando os tesouros Olha quanta coisa lá, linha campo e carintel, embaixo de uma pedra, a meia, Gabriel Tesouro, os portos da parte, roda, carinho, aliança, quem nunca encontrou em um parque Não sonhou, descorriu, como criança Tia, 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 gangorra, escorrega a dor, poeira de areia, correpica a dor Tia, 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 gangorra, escorrega a dor, poeira de areia Música Amém. 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 Amém.